Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em um vídeo super diferente daqueles que eu trago aqui no canal que geralmente é luta né, quando envolve Jurassic World Evolution e bom, dessa vez é um jogo muito diferente que a gente vai fazer aqui é basicamente uma corrida em meio a uma batalha de dinossauros sinistra, sério, eu vou soltar um monte de dinossauros aqui e os competidores que são esses quatro aqui ó, essas quatro plataformas, no caso quatro postos né, que ficam os carrinhos que a gente pode ver aqui a gente tem o time vermelho, a gente tem o time azul, o time amarelo e o time do Jurassic Park que eu liberei aqui o carrinho como vocês podem ver aqui ó, do Jurassic Park eu vou controlar esses aqui galera e eu vou liberar esses aqui primeiro e depois eu vou liberar esses aqui ó a ideia aqui da corrida é eles fazerem toda essa volta aqui, mas eles podem vir por aqui também, aí vai depender da estratégia de cada carro aqui beleza? Eles vão fazer toda essa volta aqui, aí vão entrar nesse portão aqui ó, vão fazer toda essa volta aqui, colocar aqui o alimento no caso recolocar né, repor e depois voltar e chegar aqui, quem chegar aqui primeiro vence, lembrando que eu vou sair por último aqui porque os carros eles demoram um pouquinho pra sair, então eles são meio lerdinhos e depois eles aceleram, aí só vão galera, aí só vão e lembrando que aqui também vai ter pra atrapalhar a gente um monte de batalha de dinossauros aqui no meio então a gente vai passar no meio da batalha, vai ser uma loucura, vamos ver se vai dar certo isso né, eu nunca tinha tentado antes e uma coisa diferente que eu acho que nenhum canal trouxe também, então a gente tá aqui trazendo mais uma novidade de todas aquelas que a gente traz aqui, pra diferenciar um pouquinho das batalhas que a gente geralmente faz aqui do Jurassic Evolution mas sem enrolação, vamos continuar aqui então, eu vou soltar todos os dinossauros e depois eu vou soltar os carros aqui pronto, soltei todos os dinossauros, lembrando galera que não vai ter importância quem vai vencer e sim porque eles vão servir como obstáculos aqui no meio da nossa corrida então a gente pode deixar eles se matarem aí à vontade, deixa eles lutarem, tem bastante aqui, muitos obstáculos e eu já vou soltar aqui então os carros pra gente começar a corrida, eu vou soltar esses aqui primeiro e depois eu solto esses aqui né, porque eles já correm pra cá, ou se não esses aqui vão pra lá e já fazem toda a volta, beleza? vamos começar aqui então vamos lá, a gente já clica aqui adicionar uma tarefa, vamos lá aqui ó, beleza vamos só mirar pra lá certinho e vamos colocar os carros agora, vamos lá não podemos perder muito tempo mandar tudo pra lá agora vamos soltar os nossos os nossos aqui do nosso time beleza e agora vamos dirigir esse carro e bora lá, começou a corrida aqui vamos lá iniciou a corrida já tá ali os carrinhos correndo galera vamos seguir eles começamos bem vamos lá aqui tá o time laranja já vamos passar o time laranja vocês podem ver que eles estão acelerando aqui passar no meio das pessoas vamos lá corrida nunca vista antes aqui no Jurassic Evolution uma corrida de carro o cara já tá batendo ali eita, já quase capotei vamos lá, vamos lá tem um ali na nossa frente ainda o time laranja foi o time o penúltimo que eu soltei então ainda tem o time azul na nossa frente e o time vermelho vamos lá vou correr aqui ó passar no meio da galera ali tá um carro do time azul já vamos lá chegando perto corre, corre, corre tem um passando no meio da galera aqui não nada opa, é que ah, não, não, não aí, consegui antes de capotar eita tem um cara me empurrando aqui eu vou entrar pela segunda porta aqui que são duas né deixa eu dar ré aqui beleza abre, 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 abre já tem um carro que passou nossa, me passaram tudo já me passaram tudo consegui passar vamos alcançar o azul aqui ó beleza passamos o azul opa, tem uma batalha aqui aí ó, consegui passar haha, o azul bateu no no raptor ali eu ia dizer tiranossauro ó a batalha acontecendo eita, nossa corrida insana galera opa opa vou com calma aqui vou com calma vou com calma calma sucumimos, calma ai, quase que eu tomei uma dos sucumimos ó, um carro vermelho ele ficou ali no meio do caminho nossa, eu atropelei aqui não não tô preso tô preso aí, consegui beleza, consegui o carro azul acabou me passando vamos lá, vamos lá já tem dois carros ali ó vermelho e azul passei ele aqui já tem um carro voltando aqui um vermelho isso significa que os vermelhos acabaram de clicar lá e retornar tá, beleza então nossa vez, vamos lá vamos clicar aqui pronto cliquei em um é em um e voltar beleza, vamos voltar já estamos na metade da corrida bora, bora, bora opa dilofossauro passando vou passar aqui no meio aí ó ali os carros ainda estão tem alguns retornando já um carro do nosso time não, um laranja achei que era do nosso time recém tá indo eita nossa galera insano opa vamos passar por aqui tem que fazer toda a volta ali não vai dar pra passar no meio ó, tirou a louça ah, passou perto essa vamos lá, vamos lá aí ó, estamos chegando no final já na verdade a gente recém vai sair aqui será que você quer o carro primeiro? pode ser que sim vamos sair por aqui ó vamos lá, vamos lá aí ó, ele saiu ou eu saí? beleza, acho que a gente vai ganhar galera tchau pra ti ah, passei e agora? pra que lado? vamos por aqui opa aí, consegui será que a gente vai ganhar? será? vamos lá, vamos acelerar ah, esses buracos aqui atrapalham muito aí, vamos acelerar aqui ó passar no meio deles aí, passamos vai, 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 vai caraca, que sinistro galera aquela parte de tiranossauro ali foi tenso opa uou não, capotei nossa, capotei beleza vamos lá, vamos lá consegui passar aqui então acelera passar no meio da galera estamos chegando tô ouvindo o carro vermelho atrás de nós qual que é a nossa aula? ali na frente é a nossa aula vamos lá e e chegamos eu já tenho um carro aqui galera que isso aí chegamos deixa eu ver o vermelho acabou de chegar e não tem mais nenhum outro tipo de carro aqui vamos olhar por cima agora ó os carros recém estão chegando aqui ó tem uns que estão vindo aqui também tem outros recém saindo tem uns aqui e a gente ganhou galera embora tenha aqui um do nosso time esse aqui né que ele ficou eu não sei como é que ele chegou tão rápido aqui mas beleza a gente conseguiu aí vencer de forma muito épica essa corrida foi muito insana já vamos aproveitar e ver aqui quem é que foi derrotado aqui tem uns tiranossauros tiranossauros lutando com um giga aqui tem um monte será que tem carro aqui ainda? vamos ver aqui nessa parte não, não tem não tem galera mas foi muito épico a gente ficou preso aqui conseguiu sair ainda aqui do alossauro essa parte aqui que o tiranossauro quase pegou a gente também foi muito massa a gente viu um monte de carro aí parado no meio do caminho também mas a gente conseguiu vencer aí então espero que vocês tenham gostado galera por favor deixe nos comentários se vocês querem mais algumas coisas muito loucas eu tentei trazer uma coisa totalmente diferente em vez de ser só batalha né uma corrida aí no meio dos dinossauros uma coisa diferente aí no meio desse parque que eu acabei criando né pra gente poder fazer a arena então espero que vocês tenham gostado desta épica criatividade aí e diferença nunca vista antes em nenhum outro vídeo muito massa e vamos aproveitar agora e olhar aí um pouco das batalhas que tem só pra finalizar o vídeo né pra gente não finalizar só com a corrida que foi mais ou menos curtinha mas foi muito divertida aqui o giga já vai perder por um ceratossauro olha sinistro galera tomou uma mordida desviou e já era deito aí ceratossauro derrotou o giga aqui tem um tiranossauro tem dois tiranossauros vivos três tiranossauros vivos espirit rex ah a gente tem que ver isso aqui batalha clássica galera a gente tem que ver se bem que a t-rex já tá com 30% de vida né 31 e a de 66 ali atrás um giga foi morto por um t-rex o que eu não consigo entender galera é porque eles deixaram o giga no otossauro pequeno a gente pode ver que o giga tem mais ou menos o mesmo tamanho ali de um alossauro basicamente aqui o tiranossauro tá com 10% e o espinucro 76 e eu não sei porque eles fizeram isso será que futuramente eles lançam uma atualização corrigida pode ser que sim né aqui o espinossauro venceu já que o tiranossauro já tava com pouca vida mesmo tava com 30% e aqui já era né vamos ver aqui mais uma batalha alossauro vs t-rex aqui o t-rex vai perder também porque tá com 40% se bem que o alossauro tá com 37 né vamos ver 10 e aqui tá com aqui tá com 16 agora não sei vamos ver quem será que vai vencer aqui lá atrás também tá tendo alossauro e t-rex vamos ver é saiu desistiram já então ó que sucumimos perdeu então galera a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe o seu like e comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom não se esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e também nos siga aí no facebook e instagram a gente tem uma página aí no facebook muito divertida muito irada que a gente posta meme direto então por favor sigam a gente lá que vocês vão se divertir muito tanto quanto a gente e também deixem nos comentários por favor algumas ideias que vocês tem tipo esse quadro aí que eu fiz de corrida super diferente e também aquele de destruição total que vocês gostam muito né que eu destruo que eu fiquei destruindo a minha ilha que eu destruí a Sorna e também a primeira ilha lá qual ilha que era que eu não lembro agora a primeira ilha que é essa aqui ó deixa eu mostrar pra vocês essa aqui ó geralmente eu destruí se eu não me engano a Sorna e destruí essa ilha aqui ó atacando essa aqui também eu destruí então falta a ilha muerta e a ilha pena falta essas ilhas aí pra eu destruir galera que eu não mostrei pra vocês ainda e tem um carrinho aqui ó parado já tá todo destruído coitado aqui o T-Rex venceu do Alossauro muito épico então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau valeu galera fui tchau 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 tchau